E aí eu queria perguntar a você sobre como discutir a questão da segurança pública da perspectiva da esquerda. Por que a esquerda tem tanta dificuldade de lidar com isso e a direita acha que ela é a dona e tem ideias, propostas de, por exemplo, armar a população ou coisas assim. Quer dizer, qual é a proposta da esquerda para a segurança pública, já que esse era um incômodo da Marielle, vamos deixar lá. Esse é um incômodo nosso. Só um parêntese, assim, para não deixar de falar sobre isso, que eu acho que é importante nessa luta que eu chamo de pedagógica da sociedade hoje, acho que a luta política, ela requer uma pedagogia muito grande. Foi com a Marielle, dentro desse incômodo que a gente tinha, porque isso é muito estratégico, você coloca os direitos humanos na ideia de defender bandido, você tira a garantia dos direitos humanos do debate central da democracia, o que para um país tão desigual como o Brasil é fundamental para naturalizar a desigualdade. E aí a gente fez junto um projeto na Comissão de Direitos Humanos para atender familiares de policiais vítimas da violência. Então a comissão vira o seu trabalho, continua atendendo a todos que sempre atendeu, são mais de 6 mil atendimentos na Comissão de Direitos Humanos da LERJ em 10 anos, um negócio muito forte, mas a gente vira para atender familiares de policiais. A gente vai à cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro e faz um protocolo, e isso é aprovado, hoje existe, foi aprovado só no ano passado, um protocolo de atendimento aos familiares de policiais vítimas de violência. Não existia um protocolo. Morre um policial, quem atende, quem faz, qual setor, isso não existia. É a Comissão de Direitos Humanos em parceria com a polícia que faz esse protocolo. Então isso é fruto também desse, ou seja, não é só um incômodo, é um incômodo que gera uma... Que gera uma atitude. Uma atitude, né, Gério? Eu acho que se a gente viver só de um incômodo, não dá, né? Como tem que gerar atitude concreta? E a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que esse, Miriam, foi o grande erro da esquerda nos últimos anos. Acho que da Constituição para cá, ou até mesmo da Constituinte, a esquerda se preocupou muito com a questão do acesso à terra, das lutas indígenas, da educação, da saúde, com correção. É isso, é evidente, tem mesmo que se preocupar com isso. Mas a esquerda, de alguma maneira, achou que o tema da segurança pública era um tema da opressão, até porque vinha de uma ditadura civil-militar muito violenta. Então o debate da segurança era um debate muito pouco sedutor para a esquerda. E pouquíssimos setores da esquerda se envolveram em um debate mais profundo sobre segurança. O mundo urbano foi trazendo a segurança para o eixo central das relações de cidadania. A segurança pública é o grande tema de qualquer cidade hoje brasileira e no mundo. E a esquerda acabou perdendo um tempo muito precioso de dizer nós temos uma proposta. E os setores mais conservadores, mesmo sem uma proposta, porque um tiro na cabecinha cá entre nós não é uma proposta, é apenas um ato de psicopatia, isso acaba ocupando um espaço, ocupando uma pauta pública da segurança, no debate da segurança, que dá à direita a propriedade do debate da segurança. Acho que isso a gente precisa consertar. Esse é um dos desafios que eu quero levar para o Congresso. Eu estou entrando agora nesse Congresso que ninguém sabe o que será, é um mistério, é a maior mudança do Congresso desde 1990, mas nem tudo que muda, muda para melhor.